Então, nessa ação penal 505-49-32-38, depoimento do Sr. João Vacari Neto. Excelência, pela ordem, o Sr. Vacari vai ficar em silêncio. A imagem está sendo gravada? Eu só ia pedir para não gravar a imagem, como ele vai ficar em silêncio. Porque os outros interrogatórios... Eu tenho definido quando é a questão do acusado colaborador, né? É porque nos outros interrogatórios dele foi dessa forma, ele ficou em silêncio e não... É, teve uma ação penal que nós fizemos isso e tal. Mas, enfim, acho que não tem diferença. É porque não vai ter nada a acrescentar. Bom, mas eu só estou abrindo essas exceções quando é acusado realmente colaborador, certo? Então, Sr. João Vacari Neto, o Sr. está sendo acusado de um crime nesse processo pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o Sr. tem o direito de permanecer em silêncio. Se o Sr. fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Também é a oportunidade que o Sr. tem de falar no processo. Tudo o que o Sr. falar vai ser considerado para o julgamento. O Sr. prefere falar ou o Sr. prefere ficar em silêncio? Vou me manter em silêncio. O Sr. não pretende responder nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta. É essa a mesma orientação, então? Sim, excelência. Então, eu reputo prejudicado as perguntas que o juiz iria fazer, assim como o do Ministério Público, a assentio de acusação e das demais defesas e declaro encerrado o depoimento. Sr. João Vacari Neto.